Já pensou em comprar God of War, Far Cry 5 e outros jogos, lançamentos em promoção antes mesmo de eles serem lançados? Pois é, link tá na descrição, aproveita! Lembrando galera que esse vídeo aqui pode conter spoilers, então se você não quiser ter nenhum spoiler de God of War, não só desse possível novo aí, né, um possível spoiler desse novo jogo, mas de God of War como um todo, né, pode fechar o vídeo, tá certo? Já deixo até a dica aqui no começo do vídeo, caso obviamente você não queira saber nada, beleza? E é isso aí mano, se você puder deixar o like aqui no vídeo vai ajudar demais o canal a crescer, e passa o vídeo para os seus amigos, compartilha para eles, que mano, isso ajuda mais ainda o canal, e eu só tenho a agradecer galera, obrigado pelo apoio de sempre. Tá rolando aí na net, uma possível, digamos, teoria de porquê e como o Kratos sobreviveu ao final do God of War 3, pra quem não sabe, ele enfiou a lâmina do Olimpo nele e tentando se matar, mas acontece que ele sobreviveu. E em uma entrevista, cara, olha só que parada louca mano, em uma entrevista, Cory Barlog, né, a grande mente por trás desse God of War, o diretor do jogo, comentou que, sim, o Kratos, ele ainda é um deus, tá certo? Kratos é um deus da guerra, e ele é imortal. Foi perguntado pra ele essas duas perguntas, cara. Kratos é um deus? Ele falou sim. Kratos é imortal? O Cory Barlog falou sim. Mas como assim um mortal? A gente já passou por algumas, por alguns momentos, né, se eu não me engano, eu posso ter enganado, tá, mas God of War 2, né, que o Kratos acaba até morrendo lá, ele perdeu seus poderes, passando os poderes de deus da guerra, os poderes dele e tal, juntamente com a imortalidade, tudo pra lâmina do Olimpos. E ele acaba até morrendo e tal, numa parte, e ele foi ressuscitado pela ajuda da Gaia também. Como eu falei, tá, eu joguei faz muito tempo, eu não vou lembrar de tudo certinho, mas foi mais ou menos assim que acontece. E no final do God of War 2 mesmo, ele acaba recuperando ali algumas partes, mas mesmo assim, em nenhum momento diz que ele é imortal e tudo mais. E no final do God of War 3, quando ele tenta se matar com a lâmina do Olimpo, enfiando a lâmina nele, parece que os poderes que estavam na lâmina do Olimpos voltou pro Kratos. E foi assim, justamente, que ele acaba recuperando ali a sua imortalidade, tudo que ele havia perdido como um deus. E foi assim que ele sobreviveu e foi parar na mitologia nórdica. Como a gente não sabe muito ainda de como ele foi parar na mitologia nórdica, a Sony tem mandado aí algumas pistas sobre isso, que eu vou tentar gravar alguns vídeos, tá, pra falar disso. Sobre a mulher do Kratos também, que parece que soltaram aí meio que um easter egg, um negócio ali que dá pra gente relacionar e que vai dar origem ao Atreus, mas é conteúdo pra outro vídeo, tá certo? Nesse vídeo aqui eu gostaria só de perguntar pra vocês o que vocês acham dessa teoria, o que vocês acham dessa questão aí da lâmina ter repassado, né, os poderes pro Kratos quando ele tentou se matar, né? Porque, vocês sabem, Kratos, Deus, filho de Deus, né, do Zeus aí, como a gente viu lá no God of War 3 e tudo mais, né? E, cara, o negócio foi louco, a gente vai saber nesse novo jogo. Cara, eu tô muito ansioso. Também foi revelado um negócio sobre as lâminas do Caos, né, as antigas armas do Kratos, né, armas principais do Kratos. Também tem ali boatos que a gente vai conseguir jogar com o Kratos antigo nesse novo God of War em meio que uma parada de flashback, tá ligado? A gente vai poder ver como o Kratos trocou a arma dele, como ele perdeu e largou as blades do Caos e foi com o Machado, né, e adaptou ali sua gameplay para o Machado. Tem muitos rumores de que dá pra gente jogar em uma parte do novo God of War com o Kratos antigo para ver ali uma questão de flashback. Vamos ver também, o negócio vai ser louco, hein? O que vocês acham disso, cara? Comenta aqui no campo dos comentários, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, poder deixar um like, compartilha aí com seus amigos, deixa um like, isso ajuda demais o canal e eu vou ficando por aqui, tá certo? Obrigado a todos pelo apoio, galera. É nóis e aquele abraço.